Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera Essa notícia aqui é muito bizarra, vocês já viram notícias bizarras, essa aqui realmente também é muito bizarra Pode entrar no rol das bizarrices É o seguinte, quanto você pagaria por um notebook da Samsung lançado em 2008 Windows XP, tela de 10 polegadas e dentro contém os 6 malwares mais perigosos da humanidade Lanços feitos até hoje Quanto você pagaria por esse notebook? Nada, né? Você tacava fogo nele Então, essa aqui é o bizarrice Esse notebook existe E ele foi leiloado Foi leiloado Ninguém chegou lá e falou, vou comprar esse troço Não, foi um leilão pra saber quem dava mais Ele arrecadou nada mais, nada menos do que 1.3 milhões de dólares 1.3 milhões de dólares Que beleza Quase, um pouquinho mais de 5 milhões de reais Isso aí, porque esse notebook foi batizado como The Persistence of Chaos Quer dizer, persistência do caos ali Daquele notebook E é o seguinte Esses malwares, esses vírus que estão lá dentro Eles não permitem que ele seja conectado a nenhum dispositivo USB E nem se ligue nas redes Wi-Fi Que não dá pra você fazer nada com esse negócio Dá pra você ficar ali mesmo olhando pra ele ligar Cara, muito bizarro Eu nunca comprei um negócio desse Acho que eu não levaria nem pra minha casa Porque se eu não sei se ligar sem querer Vai que pega o Wi-Fi da... Sei lá, cara Vai que ele desarma e arma de novo Só pra espalhar o malware Sei lá, esses malwares são bizarros São sinistros, cara Eu nunca compraria esse negócio Nunca, 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 nunca Entre os malwares presentes no notebook estão o WannaCry O WannaCry, olha o nome do malware Que afetou mais de 200 mil computadores em 150 países E tem também o I Love You Que foi distribuído por e-mail E afetou mais de 500 mil dispositivos no ano 2000 Esse daí eu lembro Eu tive sérios problemas com ele Foi bravo Eu trabalhava numa empresa Que a galera tava começando a internet na empresa E a galera tá Aquele negócio todo de rede E eu aqui administrava tudo E botava a internet pra galera Cara, começou a infectar Achava que por e-mail era uma loucura Era uma loucura, era infernal Esse daí realmente foi muito infernal E esse notebook eles chamam como uma arte abstrata Do mundo digital Então foi por isso que foi leuado Por isso que ele vale tanto assim Pra mim não vale nada Eu nunca pagaria E você? Quanto você pagaria? Escreve aqui embaixo nos seus comentários Quanto você pagaria Deixa seu like Não esquece de se inscrever aqui no canal Tem mais notícias bizarras como essa aí Sempre tentando de ir pra trazer aqui Essas notícias E tentando fazer umas gameplays também pra vocês Beleza? Agradeço a sua audiência Deixa seu like Compartilha com os amigos Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Ah, se inscreva no canal E ative o sininho Valeu Fui E ative o sininho Para melhorar E ative o sininho Amém.